Fazer críticas sobre um jogo que está em alta, que vai ser lançado ou que está sendo planejado realmente ajuda em alguma coisa? É um questionamento que muita gente se faz, né? Alguns concordam, outros discordam. Sobre o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma pessoa me questionou há umas semanas atrás sobre o que eu acho das pessoas que estão criticando o novo Just Dance e todo ano criticam o jogo novo que vai sair da franquia Just Dance e nós sabemos, isso não é algo exclusivo desse jogo. Isso é algo que muito fandom, todo mundo que é fã, às vezes critica também e alguns na maldade, outros nem tanto. Existem vários tipos de crítica. No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. Primeiramente a gente tem que ter em mente que críticas elas têm que ser construtivas para ajudar em alguma coisa. Eu, por exemplo, há uma grande diferença entre eu ofender um jogo porque quando eu estou ofendendo um jogo eu estou ofendendo toda aquela equipe criativa que está por trás daquele jogo. Todo mundo que tem de alguma forma relacionado com aquilo, não somente a empresa. Agora, quando eu realizo uma crítica construtiva, eu, por exemplo, sugiro algo ou então falo, ah, isso aqui não está legal, de forma tranquila e calma, sugestiva, aí sim eu tenho uma chance de estar ajudando. Tem gente que nem com isso concorda, né? Na minha opinião, sim. Se você está criticando um jogo é porque você quer ele melhor, tá? E você pode estar sim ajudando a empresa. Mas não é qualquer empresa que se dispõe a ouvir os seus jogadores. No caso especial do Just Dance, a Ubisoft, de vez em quando dá um ouvido ali para os fãs. Principalmente para aqueles fãs que têm um alcance maior na comunidade, né? Os grandes youtubers, os competidores, né? E etc. Às vezes até os parceiros comerciais, né? Esses têm grande voz. Os que fazem patrocínio, uma marca, né? Como já tivemos parceria com marca de shampoo, com marca de salgadinho, com marca de maquiagem. Nós temos atualmente o Just Dance Mac Challenge, né? Um campeonato bem legal aí rodando o mundo. Tudo isso ajuda, né? Mas o patrocinador, ele realmente tem uma voz muito alta. Porém, como usuários, nós precisamos demonstrar a nossa voz. Isso não vale só para jogos, tá bom? Isso vale para uma série que você assiste e você não quer que seja cancelada. Isso vale para um filme que você gosta, vai ganhar uma sequência desnecessária. Cara, tem todo um trabalho envolvido ali. Realize uma crítica construtiva. Diga, ah, não é legal estender tanto uma franquia. Ou então sugira, ah, eu acho que depois desse deveria ser encerrado. Ou então deveria lançar jogos, filmes, séries dessa franquia com menor frequência. Sabe? Ao invés de você pegar e falar, nossa, tá muito chato, não tomo um juízo e não sei o que. Ficam lançando todos os anos. Gente, isso não ajuda. Isso não ajuda, você só está criticando o trabalho de alguém por trás do jogo. Eu mesmo faço críticas aqui bem duras. Nos meus reacts, nos vídeos que eu trago sobre o Just Dance, às vezes sobre Rabotel. Os conteúdos que eu costumo trazer nesse canal. E eu faço críticas duras. Eu mesmo. Esse é um erro que a gente comete comumente. Mas a gente precisa se policiar. Porque ali tem todo um trabalho envolvido. Primeiro que tem uma pessoa que gostou daquilo diferente de você. Nem todo mundo pensa igual a você. Tenha isso na sua cabeça. Você tem um pensamento único que às vezes outra pessoa pode também compartilhar dele. Mas não significa que é a maioria. Mas não significa que é todo mundo. Então, é o recado que eu deixo aqui hoje com carinho no vídeo de hoje. Vamos criticar uma franquia, mas dando sugestões para melhoria. Não só criticar por maldade ou porque você não gostou, mas o outro gostou e não sei o que. Gente, cada um tem seu gosto. Ponto. Cada um tem seu gosto. E isso vale muito pro Just Dance. 2021, 2020, 2019. Todo mundo fica naquela briga, né? Ah, qual o melhor Just Dance? Não sei o que. Gente, pra cada pessoa vai ser um jogo. Porque cada pessoa gosta de uma coisa. Tem aquele cara que prefere as músicas. Tem aquele cara que prefere a coreografia. O cara que prefere o fundo. Eu falo aqui no meu canal sobre o que eu prefiro. Mas eu falo de uma forma assim, no máximo que eu consigo, construtivamente, pra tentar ajudar o Ubisoft. Dando ouvido ou não aos fãs, a gente faz a nossa parte, tá certo? Então esse é meu conselho. Sim, respondendo a pergunta que me fizeram há um tempo, eu acho que é necessário a gente criticar um jogo. Aliás, sem críticas, eles não vão evoluir. Se ficar só elogiando, a tendência é decair. Porque a gente tem que receber crítica pra gente saber onde a gente tá errando. Nada é perfeito, assim. Nem as maiores franquias que estão em alta atualmente, pegam no GTA 5, são perfeitas. Tem muito erro. Muito erro. Que a gente lança a crítica e cabe a empresa ou não ouvir, porque a franquia da empresa não é nossa, né? A gente como fã tem que torcer. Torcer, criticar construtivamente. E é isso. Enfim. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não teve muito conteúdo, até saiu uma lista vazada de músicas, mas eu tava pensando se eu ia trazer ou não aqui no canal. Eu vou trazer mesmo nos reacts, porque de repente esse vazamento pode não ser oficial. Quer dizer, o vazamento não é oficial. Mas de repente pode ser que não seja verídico, sabe? Não seja uma lista verdadeira. Mas eu já digo que tem coisa legal vindo por aí no novo jogo da franquia Just Dance. E também vou tentar trazer variados conteúdos aqui pro canal do YouTube. Eu vou tentar apostar em novas coisas e ver como vocês reagem a esses novos jogos, esses novos conteúdos, tá certo? Hoje tem live na Twitch, 7h30 da noite. Leia a descrição pra ter mais informações. Se aproxer nos comentários, deixe sua opinião se você concorda comigo, se você discorda. E se você gostou do vídeo, like. Se não gostou, mete o dedo no dislike, que eu gosto, tá bom? Se inscreva no canal e até a próxima. E se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho.